Pra você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo e o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura pra recebê-los. E super fácil o acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? É 98157-8786. E o muito legal é que tem acionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo.